Bom, a aula 26, a área de um círculo e suas partes, tá, a área de um círculo, né, entenda primeiro o que é um círculo e o que é uma circunferência, né, olha só, a circunferência é o contorno, é o perímetro, tá, então essa parte aqui é a circunferência, não é esse? E a circunferência é que você sabe que o comprimento dele vale 2.000 vezes o raio, né, agora o círculo corresponde à parte interna, né, que é o contorno e a parte interna representa o círculo, ou seja, onde você tem a área, né, então a área do círculo eu posso calcular de que forma? Ele vai ser em função do raio, né, vai ser I vezes R, ó, pode dar, tá, então essa daqui é a área do círculo, tudo bem? I vezes R², bom, a área de uma cura circular, como é que eu vou calcular a área de uma cura circular? Se você perceber, ó, se você perceber, ó, é a área da cura circular é a área de um círculo maior, menos a área de um círculo menor, não é? Se você tá percebendo aí, é como se fosse um círculo vazado, né, ou seja, um círculo com um buraco no meio, tá, esse buraco no meio é um círculo de raio Rzinho, tá? Então, se eu chamo Rzão, o círculo, o raio do círculo maior, Rzinho, o raio do círculo menor, eu posso dizer que a área da cura circular vai ser a área maior, que é pi, Rzão ao quadrado, menos a área menor, que é pi vezes Rzinho ao quadrado, tudo bem? O que eu posso fazer aqui é só, é, colocar aqui dentro o valor de pi, né, que vai ser pi, Rzão ao quadrado, menos Rzinho ao quadrado, isso aqui, ó, e essa aqui é a área da cura circular, tá? Vamos lá, a área de um setor circular, esse setor circular, esse setor circular, esse setor circular, ele aparece um, né, e como que eu determino, quanto é que vale a área do setor circular? A área do setor circular é uma fração da área do círculo, né, e ele vai entender da medida desse arco, só que esse ângulo aqui é um ângulo central, não é verdade? E o ângulo central tem a mesma medida que o arco, então esse aqui é o ângulo central, que é a mesma medida do arco. Então, pra, como a área do setor circular é uma fração da área do círculo, basta fazer uma regra de três, né, de que forma? Vou corresponder a área com ângulo, não é isso? A área com ângulo, o que eu quero dizer com isso? Ó, se eu tenho a volta completa, é 360 graus, não é isso? Ah, 360 graus seria a volta completa, eu tenho IR ao quadrado de área, tá todo, tá? Ficando curtindo, né? Então, IR ao quadrado dá 360 graus, tudo bem? Ora, a área que eu quero, pra um ângulo, esse alfa varia, né, ele vai variar. Então, daqui, se eu faço uma regra de três, eu tiro o quê? Essa área vai ser a alfa, que multiplica IR ao quadrado sobre 360, tudo bem? Por exemplo, né, quando você pega uma pizza, né, você tem, normalmente, pizzas médias, pizzas grandes, não é? A pizza média já, normalmente, ele tá dividido em seis partes, né, então seria seis partes. Imagina você comando duas, se você tá comendo duas delas, né, você tá comendo um terço da pizza, não é isso? Então, você tá ali, pelo menos, digamos que, 120 graus, tudo bem? Ou seja, né, se eu considero, por exemplo, alfa igual 120 graus, que é um terço de 360, né, então você vai ter o quê, ó, a área vai corresponder a quanto? 120 graus, que é IR ao quadrado, sobre 360, né? O que ele tá dizendo aqui, cara, olha, um terço, né, se eu dividir isso aqui, por isso aqui vai dar três. Então, vai colocar FI é IR ao quadrado, sobre três. Significa que um terço da pizza corresponde a 120 graus, tá? Bom, área de um segmento circular. A área de um segmento circular é a área desse cara aqui, ó, dessa parte, isso se chama segmento circular. E como que eu obtenho a área do segmento circular, que é essa parte vermelha aí, hein, como que eu obtenho? Bem, eu posso pensar o seguinte, né, ó, a área, essa área aqui, ó, a área do segmento circular, segmento circular, vou chamar assim, né, vai ser igual a quem? A área desse setor, a área do setor, menos a área desse triângulo aqui, ó, a área do triângulo. Tudo bem? Então, a área do segmento circular vai ser quem? A área, né, do setor circular, menos a área do triângulo. Vamos chamar de segmento, né, porque senão, tá? Segmento circular é a área do setor, menos a área do triângulo, tá? Tudo bem? Vamos fazer aqui uma aplicação, tá? Vamos ver o seguinte, vou aproveitar aqui, vou tentar, tá? Não sei se é a aplicação. Por exemplo, vou imaginar, se... Se eu tivesse, eu quero saber quanto é que vale a área de um setor, tá? Se eu tivesse aqui um triângulo equilátero, tá? Imagina que esses daqui são os meus velhos, esses A, B, né, e tivesse um C aqui, ó, um triângulo equilátero, tá? Então, eu quero saber aí, quanto é que vale a área desse setor, sabendo que eu tenho aqui um triângulo equilátero, tá? Tudo bem? Ora, eu vou ter que te dar uma medida aí, né? Digamos que eu, se eu chamar esse aqui do centro, ó, né? Imagina que essa medida aqui vale 3, tá? Que vale 3, tudo bem? Ou seja, eu quero saber quanto é que vale essa área aqui, ó, essa área aqui, tá? Se eu tiver aqui um triângulo equilátero, tudo bem? Com raio circunscrito igual a raiz de 3, ou seja, é visão igual a raiz de 3. Bom, eu criei um problema, né? Eu quero saber quanto é que vale a área desse setor. Bom, esse setor, o procedimento, tá? O procedimento vai ser, imagina o seguinte, tá? Inicialmente eu quero a área do setor e depois eu vou considerar mais o problema aqui, ó. E agora eu quero saber quanto é que vale a área do segmento circular, tá? Que é a área desse cara aqui, né? Lembrando que esse triângulo aqui eu disse que é equilátero. A, C e B. Então eu queria saber quanto é a área desse cara aqui e desse cara aqui. Bom, vamos lá. A primeira parte é fácil, mas não. Por quê? Porque, olha só, eu disse que essa câmera é o triângulo equilátero. Então, esse ponto aqui vai ser o bico, não é isso? Vale o centro, o centro, o centro, o centro, o centro, o centro, o centro. Então ele vai ser o centro da circunferência, não é? O triângulo equilátero, então esse ângulo aqui, quanto é que vale, né? Triângulo equilátero, lembra lá de polígono circular? O centro central vai ser 360 sobre o número de lados, né? Então esse centro central vai ser 360 sobre o 3, que dá 120. Ou seja, esse área de 120 graus, não é? Então ele vai ser um terço da área, né? Do círculo de raio, raiz de 3, não é? Então vamos lá, ó. A área desse setor circular vai ser por quanto? Vai ser um terço de pi vezes raiz de 3 ao quadrado, não é? Um terço, tudo bem? Tem um terço, então a área do setor circular vai ser por quanto? Ó, aqui vai ficar 3 sobre 3, não é? Vai ficar pi, digamos, pi se a gente não se torna, não é? Tudo bem? Então isso aí é a área do setor circular, tudo bem? Agora, a área desse segmento circular, como que eu encontro? A área desse segmento circular, né? Que é esse pedacinho aqui, seria quem? A área desse triângulo aqui, não é isso? Aliás, a área desse setor menos a área desse triângulo, mas como eu disse que aqui vale raiz de 3, lembra-se, aqui é 120 graus, né? E aqui é raiz de 3, eu posso calcular essa área aqui como sendo o quê? A área vai ser meio de raiz de 3, vezes raiz de 3, vezes o seno de 120 graus, não é isso? Então a área do alivado, 3 sobre 2, seno de 120 graus é a mesma coisa que o seno de 60 graus, tá? Seno de 120, então 160, que é raiz de 3 sobre 2, Então isso vale 3, não é isso? Então a área do segmento circular vai ser quem? A área, essa área do setor, que eu já calculei, que vale quanto? Pi, né? Menos essa área do triângulo, vale 3, raiz de 3 sobre 4, tudo bem? Isso daí seria a área do segmento circular.